Você já deve ter percebido que a grade da Santa Cecília TV está com novidades, mas o mês de agosto ainda tem mais estreias. Pratos rápidos, mas muito bem elaborados. Receitas que podem mudar o seu cardápio. Aqui na Santa Cecília TV, você já tem uma boa companhia para a hora do almoço. O programa Pé na Cozinha, com o publicitário e chefe Denis Ramos. Confira de segunda a sexta, a uma da tarde. As terças-feiras, às seis da tarde, Zé Ritorquato e o presidente da CDL, Nicolau Obeidi, apresentam um programa de entrevistas e serviços voltados para os lojistas da região. O CDL TV tem reapresentação às quintas-feiras, também às seis da tarde. Uma CDL TV, agora em casa nova. E ainda no horário das seis da tarde, às segundas, quartas e sextas, mais uma novidade que não vai deixar você se desligar da nossa programação. A Atitude Negócios, inicialmente com uma hora de duração, vai trazer a opinião de especialistas em diversas áreas, como porto, indústria, economia. A apresentação é do consultor Alessandro Zufo e a produção da jornalista Paula Cogliar. E no sábado, tudo sobre o universo feminino no De Bem Com a Vida. Marcela França vai dar dicas de saúde e qualidade de vida, às seis da tarde, com representação às quartas-feiras, às três e meia. Você é nosso convidado especial. E no sábado, tudo sobre o universo feminino no De Bem Com a Vida.